Por isso ele segura a posse de bola e está jogando com o Jed. É decisão que você acompanha com a gente, vale-vaga na final, quer vencer, pega o Corinthians. Veio o Hernani, fez o giro, ganhou a jogada, bateu, gol! Hernani abre o placar com menos de um minuto de jogo. E não foi um gol qualquer, não, foi um golaço! Hernani abre o placar para Cascavel e mais uma vez, como ele ganhou a jogada, girou, saiu na frente do goleiro e sem perdão, bateu no alto. Um lindo gol! Um para Cascavel, zero para o Atlântico, resultado que leva o jogo para a prorrogação, Marcelo. Pede para a equipe ter bastante calma, esperar os quatro segundos até o terceiro segundo ali para fazer a movimentação. Mas essa bola entrando no fundo ali na segunda trave. Fundo da quadra, algum jogador do fundo vai mudar o lado. Olha lá. É, vamos ver aí o que funciona, bola rolada. Everton chegou batendo, acabou carimbando dentro da área. Acabou batendo no Rick, não tinha nada a ver com a história. Aí o Serginho tenta bater direto! Gol do Atlântico! Serginho empata o jogo! Ele bateu o lateral direto, apora desviou no Defante. Isso vale e vale muito! Empata o jogo o Atlântico. Foi surpreendido o bom goleiro Defante da equipe paranaense. Fica lamentando o Defante. Mais uma vez, olha lá, o Serginho tentou bater direto. Obrigado, Adriana. E agora apareceu sozinho! Gol! Jorginho marca o segundo gol de Cascavel! O Atlântico vinha marcando em cima, vinha marcando forte, mas agora cochilou a marcação. Todo mundo olhando na segunda trave e Jorginho aparece para marcar o segundo gol. de Cascavel e para botar fogo no jogo. Cascavel 2, Atlântico 1, Marcelo. Já autorizado vem aí o Serginho debaixo dele. Vai o Kevin. Tenta a gente concentrar o Serginho. E já está autorizado para bater essa falta aí! Gol! Do Atlântico! O Atlântico empata o jogo com o Serginho. É impressionante o índice de aproveitamento nele na bola parada. O cara não erra e tem sangue gelado nas vias. Que calma, que tranquilidade, que categoria. Vamos ver o que acontece. Vem para o bolo, o Dieguinho. Olhar fixo para o gol. João Paulo se adianta. Bateu, João Paulo! João Paulo faz a defesa! Não aproveita o tiro livre. Cascavel, a tentativa lá na frente. Estourou! Estourou! Acabou! O Atlântico está na final! O Atlântico está na final da Liga Nacional de Futsal! Tchau!